Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar sopa de cebola. Com o filho chegando a gente começa a procurar tudo que é receita de sopa, de caldos quentes, chocolate quente, tudo isso. E essa receita de sopa de cebola é sensacional, fica muito gostosa e é muito fácil de fazer. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de pão italiano, cebola, azeite, farinha de trigo, sal, pimenta do reino, caldo de carne, queijo parmesão, manteiga e vinho branco seco. Eu vou começar fatiando o meu pão. E agora eu vou colocar manteiga na minha chapa, um pouco de azeite, vou temperar com sal e pimenta do reino e aí vou dar uma fritada nas fatias de pão. Eu vou usar só uma parte da minha manteiga porque a outra parte eu vou usar para refogar a cebola. Enquanto as minhas fatias de pão ficam dourando aqui do lado, eu já vou aproveitar para fatiar a minha cebola. Vou fatiar ela bem fininha em meia lua. Minhas torradinhas já estão bem douradinhas e olha que delícia que elas devem estar. Então eu vou tirar. E agora eu vou dar uma refogada na minha cebola até ela ficar bem macia, bem molinha. Minha cebola já está bem molinha, então agora eu vou adicionar a farinha de trigo. E eu misturei a minha farinha de trigo aqui para fazer um roux. Então agora eu vou adicionando aos poucos o caldo de carne, vou mexendo e essa farinha vai fazer o caldo dar uma engrossada. E agora eu vou deixar ferver durante uns 15 minutinhos. A minha sopa já ficou aqui fervendo uns 15 minutinhos, então agora eu vou temperar ela com sal e pimenta do reino. E depois eu vou colocar ela no refratário porque ela ainda vai ao forno. Então agora eu vou montar a nossa sopa. Eu vou colocar no refratário a sopa primeiro, depois as fatias de pão italiano e por cima queijo parmesão. E agora eu vou levar ao forno pré-aquecido rapidinho por uns 10 minutos, que é para dourar, derreter todo esse queijo e ficar delicioso. E agora eu vou colocar no refratário. Fica simplesmente sensacional, deliciosa cara. Faz aí que você vai curtir. No friozinho, nossa não tem para ninguém. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Pasta and Roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho